Meu Deus, mataram um Skibe de Toilete aqui no GTA V E aqui estão todos os suspeitos pra ter feito esse crime E eu acho que foi você, Skibe de Grabber Eu? Por que seria eu? Porque você tava lutando contra o Skibe de Toilete ontem e eu vi Todos os dias nós lutamos? Então me explica essa história melhor, porque por mim foi você, eu tenho quase certeza Entendeu? Ah, eu vou te explicar, foi tipo assim ó Eu gosto muito de segurar as coisas, então eu estava na praia e peguei o salva-vidas Haha, eu te peguei salva-vidas Não, não, pelo amor de Deus, me solta, me solta Haha, eu não vou te soltar, eu vou te levar comigo e você vai ser meu amigo Oh meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer com o salva-vidas Eu vou ter que destruir o Skibe de Grabber Oi Skibe de Grabber, solta o salva-vidas Por que eu soltaria o salva-vidas, hein Skibe de? Porque eu tô mandando agora, eu nunca vou soltar o salva-vidas Então toma essa Skibe de Grabber É, e salva-vidas, levanta agora, salva-vidas Você tá livre cara, pode sair correndo Oh, qual foi Skibe de Toilet, seu infeliz, você me jogou no chão Que isso seu ingrato, é melhor eu sair correndo daqui Ai, o salva-vidas ficou maluco Ah, entendi Skibe de Grabber, mas mesmo assim você foi super vacilão E eu acho que você merece um pancadão Pum, toma Hahaha, da hora, mano Mas não é hora de brincadeira, é hora da gente descobrir quem matou o Skibe de Toilet Ai, ai meu Deus, Skibe de, meu amor Eu te amo, volta pra mim, Skibe de Pera aí, Barbie, você era a namorada do Skibe de Toilet? Mas eu amava ele Ih, mulher maluca, sai fora, fica chorando por macho Tá, a mulher ali tava falando da Barbie Você ouviu Barbie? Que isso? Que isso, galera? A Barbie tá batendo na mulher, velho Faz surumba, para com isso Para com isso, suas malucas Eita, priula Quem será que vai ganhar essa pancada, velho? Que isso? Mano, a Barbie é muito mais agressiva do que eu pensava, velho Ela tá simplesmente batendo na mulher Só porque a mulher julgou a atitude da Barbie E ela me cautiou a véia Tá bom, é melhor não mexer com essa surtada, né? Hehe, essas mulheres são malucas Mais malucas do que todo mundo Pois é, Sniper Toilet Mas você tá mirando essa sua Sniper no Skibe de Toilet morto E eu fiquei sabendo que vocês estavam tendo umas intrigas por aí Será que você não meteu um balaço e matou ele? Hehe, tá maluco, menor? Se eu quisesse ter matado esse cara Eu já teria matado a maior cota, tá ligado? Ah, então é melhor você se explicar O que que aconteceu? Ih, a história é longa Mas eu vou te contar Pega a visão Eu tinha recebido uma ordem do meu supervisor O Thomas Vira homem, pô Aí, Skibe de Toilet Hoje, eu vou te dar uma missão que veio lá da alta patente do exército Fala pra mim, Shelby O que você quer que eu faça hoje? Vira homem, pô Não, isso não Outra coisa O chefe mandou você matar o Skibe de Toilet, tá ligado? É isso que você tem que fazer Enquanto isso, vou pegar o meu cavalo Hahaha, é pra já, Shelby Mas que isso? Então significa que foi você que matou Peraí, cara Deixa eu terminar a história Então eu fui atrás do Skibe de Toilet Eu achei que tinha encontrado Ah, então é você, Skibe de Toilet Hahaha Quer saber? Na cabeça do meio, pode não ter erro Toma! Hahaha Sorte que eu acertei Porque eu só tinha uma bala Hahaha Ai meu Deus Mataram o meu irmão Ah, droga Parece que eu matei o Skibe de errado Ah, eu tô ferrado Ah, então tu matou o Skibe de Três Cabeças Aquele lá ninguém liga, mano E você dizendo que era um bom Sniper Deixa eu te mostrar o que é um bom Sniper Toma! Hahaha Eita, pega galera A gente brinca com coisa séria Mas já vai deixando o seu like E comenta qual desses caras você acha que matou o Skibe de Toilet Vamos para a próxima investigação Eu acho que possa ter sido você, cameraman Não foi eu Eu te dou a minha palavra O problema é que a palavra de ninguém tá valendo muita coisa hoje em dia Mas a minha vale Eu sou só o segurança dos lugares Veja bem Eu estava no banco Fazendo a segurança do local como sempre Até que o Skibe de Toilet entrou no banco E eu estava observando tudo Ah, cameraman E aí meu velho amigo Hahaha Olá Ah, sempre muito simpático Hahaha Ai, deixa eu fazer um negocinho aqui nesse banco aqui Eu vi que ele estava na má intenção Certeza que ele iria roubar o banco Então eu intervi Skibe de Toilet Você está preso em nome da lei Saia daqui Chamei todos os meus amigos policiais E eles levaram ele pra delegacia Ai, sujou Ah, isso significa que você prendeu ele Mas como será que mataram ele? Eu acho que a gente vai tirar ele do caixão Pra ver como é que tá o corpo dele Se tem ferimento Se tem buraco de bala Porque daí a gente pode ter uma noção melhor Tá, eu tirei o caixão E ele tá com a cara afundada na terra agora Não sei porquê, galera Mas, mano, ele tá um pouco estranho Ele não tem nenhum dano Eu acho que talvez ele possa ter sido envenenado Tá bom, eu acredito em você, cameraman Acho que não foi tu, não Mas... E agora, mano? Só ficaram vocês três Tem o velho, o fã e o yellow Certeza foi o fã Certeza foi o yellow Pera, pera Acalmem-se os dois Conta a sua versão da história, fã Eu nem tenho versão da história Eu não vejo o esquiva de Tollet Fazia três meses, cara Ué, ué, ué Mentiroso Fala logo Desembucha quem foi Porque o esquiva de Tollet Já tá morto Ué, ué, ué A minha história foi assim Eu tava naquela igreja Logo ali do lado Era ontem à tarde E eu estava olhando o tanque de gás Para ver se tinha algum defeito Porque eu trabalho de conserto, tá ligado? Tava lá no tanque e tal Tava dizendo que era proibido fumar Eu fiquei parado para tentar procurar o defeito do tanque Mas eu não achava de jeito nenhum Quando eu olhei para cima O esquiva de Tollet estava no telhado É, Yellow Você vai provar o sabor Toma Ha, ha, ha Yeah Barbie, olha o que eu fiz com ele Ah, isso só tá ficando mais difícil Então não foi o Yellow Se não foi o Yellow Fica entre vocês dois Peraí, por que que Você me disse, Yellow Que depois que ele te explodiu Ele chamou pelo nome da Barbie Então significa que ele tava com a Barbie Pouco tempo antes de morrer Tá ficando quente Ha, ha, ha Você sabe quem matou o Skibed, velho? Eu sabia desde o início Aquela Mocreia Envenenou o Skibed Tollet Pra ficar com o dinheiro dele Meu Deus, galera Descobrimos quem foi E foi a Barbie Ela tinha se casado com o Skibed Tollet Pouco tempo antes dele morrer Então ela envenenou o Skibed e matou Eureka Barbie, você está presa em nome da lei Ai, eu não acredito que eu me dei mal Tá achando que tu vai ficar metendo golpe em qualquer otário? Sua Mocreia Podem prendê-la, policiais Mostrem pra ela Como é que é o Girl Power de verdade Deixa o like Se você gostou desse vídeo aqui Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo Que tá aparecendo aqui na tela agora Aonde a gente descobre Quem matou toda a família do Homem-Aranha Já tá aparecendo aqui na tela